Hoje vamos falar sobre o desafio 19 dias, nós do Emagreça com Saúde, preparamos um vídeo de revisão completo com tudo o que você precisa saber, antes de comprar o desafio 19 dias. Também tem alguns alertas realmente importantes, que falarei ao longo do vídeo, então preste muita atenção para que você não cometa erros ao utilizar ou efetuar a compra do desafio 19 dias. A primeira coisa que você precisa saber sobre o desafio 19 dias é, tenha cuidado com o site que você vai comprar o desafio 19 dias, porque o desafio 19 dias é vendido no site oficial. Para te ajudar, deixei o link para o site oficial abaixo na descrição deste vídeo. Então o que é o desafio 19 dias, e realmente funciona? E a resposta é sim, o desafio funciona e depois de muitas pessoas testarem e comprovaram que realmente funciona. Ele é um ebook super completo para você perder de 5 a 10 kg em apenas 19 dias, desinchar o corpo e limpar o seu organismo. Cardápio simples e prático com alimentos acessíveis, mais de 300 receitas low carb, 100 receitas detox, exercícios e muito mais. Então sim, você pode confiar neste produto, há muitas pessoas que têm grandes resultados com o desafio, inclusive no site oficial contém inúmeros depoimentos de clientes que utilizaram o desafio 19 dias e você pode ter resultados também. No entanto, você precisa ter em mente que cada corpo reagirá de uma maneira única. Isso é um pouco óbvio, mas estou lhe dizendo isso para que você seja realista sobre seu tratamento e expectativas. Mas o que mais me chamou a atenção foi o chá. Gente, pensa num chá maravilhoso. Nos dois primeiros dias tomando ele, eu já vi uma diferença enorme na minha barriga, ela desinchou muito e eu senti também que emagreci um pouco. E detalhe, isso nos dois primeiros dias. E eu concluí o desafio 19 dias, perdi 4,5 kg. Nem acreditei quando eu vi. E o que mais me deu diferença foi quando eu olhei num espelho que eu vi que perdi muita barriga. Então pra quem aí tá na dúvida se compra ou não o desafio 19 dias, pode comprar porque vocês não vão se arrepender. O grupo VIP ajuda muito e o suporte é realmente muito bom. Então não perca tempo, venha fazer parte do nosso grupo também e perder essa barriguinha aí que tanto te incomoda. Há algo realmente importante sobre este produto que você precisa saber antes de comprá-lo. Você pode realmente testar o desafio 19 dias durante 7 dias e se você não vê resultados ou se você não gosta por qualquer outro motivo, eles devolvem seu dinheiro. Por isso fique seguro para usar o desafio 19 dias, mas tenha certeza de que está comprando no site oficial para garantir os benefícios da garantia. Além disso, para o desafio funcionar, você precisa levar o tratamento a sério. Você precisa usar o cardápio todos os dias. Você vai substituir a sua alimentação atual pelo nosso cardápio com várias receitas. Ou então você não vai ver grandes resultados e você vai realmente ficar um pouco frustrado. Você pode ver os resultados iniciais nos primeiros dias, mas a maioria das pessoas tem melhores resultados após 19 dias usando o cardápio. Também importante para você saber, o desafio não tem efeitos colaterais, pois é natural. Então, eu decidi gravar este vídeo, primeiro para dizer e para ter cuidado com o site que você vai comprar o desafio 19 dias e também, se você comprar o produto, fazer o tratamento exato, levá-lo a sério. Lembre-se de ter em mente que seus resultados serão muito diferentes de qualquer outra pessoa porque seu organismo age de uma maneira muito única. Eu realmente espero que este vídeo tenha ajudado você e também espero que o desafio realmente ajude muito a melhorar a sua vida. Obrigado por assistir a este vídeo, até mais!